Tudo bem, alunos do terceiro ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula, a gente vai falar sobre equação do primeiro grau com uma incógnita. Exemplo. Resolva as seguintes equações do primeiro grau com uma incógnita sendo conjunto universo igual aos números reais. Então, aqui é o primeiro exemplo. Por exemplo, 5x mais 1 é igual a 36. Então, aqui eu tenho o seguinte. Vou pegar aqui, 5x é igual. Repete o 36. E esse 1 positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, fica menos 1. Então, aqui eu tenho 5x é igual a 36 menos 1, 35. 5x é igual a 35. Se o 5 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, o x é igual a 35, dividido por 5. Então, o valor de x aqui é igual a 7. Então, o conjunto solução dessa equação é igual a 7. Exemplo 2. Eu tenho 7x igual a 4x mais 5. Então, aqui é o seguinte, vou pegar aqui, 7x. E esse 4x aqui positivo, vou passar para cá, negativo. Então, fica menos 4x igual. Repete o 5. Agora, eu tenho 7x menos 4x. Vai ficar 3x. 3x igual a 5. 3x igual a 5. 3 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, o valor de x é igual a 5 sobre 3. Vou deixar na forma de fração. Solução 5 sobre 3. Exemplo 3. 9x menos 7 é igual a 5x mais 13. Então, aqui eu tenho o seguinte, 9x. Repete o 9x. Esse 5x aqui está positivo. Vou passar para cá, negativo. Então, fica menos 5x. É igual. Repete o 13. E o 7 negativo vai passar positivo. Fica mais 7. Então, eu tenho 9x menos 5x. Fica 4x. Igual. 13 mais 7. 20. 4x igual a 20. Então, no caso aqui, o 4 está multiplicando o x. Então, passa dividindo. Então, fica x igual a 20. 20 dividido por 4. 20 dividido por 4. Então, x é igual a 5. Solução. Valor de x igual a 5. Exemplo 4. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2x menos 1, menos 6 vezes 1 menos 2x, igual 2 vezes 4x menos 5. Então, aqui, primeiro, eu vou resolver as multiplicações. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu pego 2 aqui, 2 vezes 2x. Vai ficar 4x. Depois, eu tenho 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui, menos 6 vezes 1, menos 6. Menos 6 vezes menos 2x vai ficar mais 12x, igual. Aqui, eu tenho 2 vezes 4x, 8x. 2 vezes menos 5, menos 10. Então, aqui eu tenho 4x com mais 12x. 4x mais 12x vai ficar 16x. E aqui, eu tenho menos 2x, menos 6x. Vai ficar menos 8x. E do outro lado, eu tenho 8x menos 10x. Agora, repete aqui, 16x. Esse 8x positivo passa negativo, menos 8x, igual. Repete o menos 10. E esse 8 negativo, passa para o outro lado positivo. Então, fica mais 8. Reduzindo aqui, eu tenho 16x menos 8x. Então, fica 8x, igual. Menos 10 mais 8, menos 2. O 8 está multiplicando o x, passa dividindo. Então, x igual a menos 2, sobre 8. Então, aqui eu vou simplificar essa fração por 2. Então, divido em cima por 2 e embaixo por 2. Então, eu tenho menos 1 sobre 4. Então, essa fração é irredutível. Então, solução, menos 1 sobre 4. Exemplo 5. 3x sobre 4, menos 2 sobre 3, é igual. x sobre 1, menos 5 sobre 2. Então, aqui eu tenho denominadores. Então, nesse caso, eu vou reduzir todos esses denominadores ao mesmo denominador. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 4, 3 e 2 é 12. Então, eu vou colocar aqui. Vou fazer isso aqui. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui, ó, denominador comum. Então, eu vou colocar o 12 aqui de um lado e do outro da igualdade. Então, eu tenho... Agora, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, aqui eu tenho 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3x, 9x, menos 12 dividido por 3, 4 vezes 2, 8. Do outro lado, 12 dividido por 1, 12 vezes x, 12x, menos 12 dividido por 2, 6 vezes 5, 30. Agora, eu elimino o denominador. Então, aqui eu tenho, ó, que sobrou aqui, ó, fica 9x, menos 8, é igual 12x, menos 30. Então, aqui eu faço o seguinte, ó, 9x, esse 12x passa negativo, então fica menos 12x, é igual, repete o menos 30, e o 8 negativo passa positivo, então fica mais 8. Então, aqui eu tenho 9x, menos 12x, vai ficar menos 3x, é igual, menos 30, mais 8, menos 22. Multiplico por menos 1, então eu tenho 3x, é igual a 22. 3x, igual a 22, então x, igual 22, sobre 3. Então, solução, 22 sobre 3, certo? Exemplo 6. Então, aqui eu tenho, também aqui eu tenho denominadores. 2x mais 5 sobre 3, menos 4x menos 9 sobre 6, igual 3 menos 4x sobre 2. Então, aqui eu vou reduzir ao mesmo denominador. Nesse caso, usando o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum de 3, 6 e 2 é 6. Então, eu vou colocar aqui, ó, de um lado e do outro da igualdade. Então, eu coloco 6 e o 6. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. Então, fica 2 vezes 2x mais 5, menos 6 dividido por 6, 1, que multiplica 4x menos 9. Do outro lado, eu tenho 6 dividido por 2, 3, que multiplica 3 menos 4x. Então, tem isso aí, certo? 3 menos 4x. Agora, eu vou eliminar o denominador. Então, eu tenho, ó, 2 que multiplica 2x mais 5, menos 1, que multiplica 4x menos 9, é igual a 3, que multiplica 3 menos 4x. Multiplicando aqui, eu tenho 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes mais 5, mais 10. Menos 1 vezes 4x, menos 4x. Menos 1 vezes menos 9, mais 9. igual 3 vezes 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 4x, menos 12x. Então, aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho 4x menos 4x. Então, fica 0. Agora, eu tenho 10 mais 9. Então, aqui eu tenho 19 é igual a 9 menos 12x. Então, aqui, ó, esse 12x negativo, eu vou passar para o outro lado positivo. Então, fica 12x é igual... Repete o 9 e o 19 positivo passa a negativo. Então, eu tenho 12x é igual... 9 menos 19, que é igual a menos 10. 12x é igual a menos 10. Então, x é igual a menos 10 sobre 12. Então, o valor de x é igual... Simplificando essa fração aqui por 2, vai ficar menos 5 sobre 6. Menos 5 sobre 6. Então, solução... menos 5 sobre 6. Então, assistam a essa explicação para vocês responderem as questões de 4 a 6 da apostila 2. Até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí